E aí galera, bom dia, estamos aqui no segundo dia de BGS, eu e TT. Fala galera, beleza? Tô aqui, galera, gravando entretenimento. Seguinte, galera, hoje eu tô caracterizado, né, eu vim com a camiseta do canal aqui, tão bonitinha, bem linda, com a minha cara. E a gente vai ver se a galerinha vai estar todo mundo lá hoje, sexta-feira, como eu falei, segundo dia. Vamos lá ver se vai estar da hora, hoje a BZS mais gessando esse Brasil. Eu tô com o negócio na cara, tenho que mostrar o negócio, galera. Olha ele aqui, galera. É, a minha cara aqui. Vamos lá, galera, quando a gente vai chegando, eu volto, vamos lá. Galera, a gente vem aqui pra BGS, eu já cheguei aqui e acontece isso. Youtubers no chão. Galera, dá um depoimento aqui, por favor. O que aconteceu? Fala pra gente. Aconteceu o seguinte, a gente dá uma debatida aqui a respeito do canal de Minecraft, do Baixa Memória. Ah, tá, não, continua, vai, pode falar. Tá falando pra ele aqui que eu só entro pra like, sai o cara. Ah, você também? Então, falei a mesma coisa. Não, peraí, peraí, você não sabe, gente? Isso, eu. Caraca, não, peraí, Luba. Cara, nossa, velho, nossa. Mano, adoro seus vídeos. Ô, sério, brigadão lá. É, como é que é, Luba-feira? Sensacional. Luba-feira, toda quinta-feira. Ah, nossa, velho, senhor, não? E você, Selvich? É, eu vi que eu ultimamente creio no seu canal e você tava dando bastantes contos contos, né, Tayser? Ah, é, você viu? Vi, gostei muito. Muito bom, né? Muito bom. Sério, obrigado. Sate, um milhão, eu acho. Não, eu acho, mano, sensacional, né? Sério, depois você manda um abraço pra um comentário. Não, beleza, tranquilo, vai estar lá em casa. Tá lá? É, não, tranquilo. Falou, Selvich, amor e doce, né? Vou gravar, vou gravar. Não, a gente tá brincando. É, que que vocês estão no chão? Você sabe isso, mano? Você, mano, no chão, eu... Tá ligado. Por que a gente tá no chão? Peraí, ó. Ó. Esse cara tá no chão aqui, todinho. Ó, tá o todinho aqui, galera. Então, o Spock já é de casa, né? O Selvich... O Selvich filmou o Selvich pra dar ibope? Filma. Vai embora, peraí, vamos expulsar ele, vai. Vai, vai. Vai lá. Imagina que ela vai embora. Vai bombar, vai bombar. É o Selvich. E tem a galera chegando. Oi, moçãzinha, ó. Roda. O que é isso, galera? Deixa eu vir pra cá. Ó, tô com a galera, tudo bem? Oi. É assim, a gente gravava com a primeira peça. Deixa eu quebrou outra aí. Tudo bem? Vai mandar nude de volta. Agora. Nossa. Vai ter crise até morrer agora. Deixa eu ir lá. Galera, chegamos aqui, tem uma galerinha. Daqui a pouco eu mostro lá fora como é que tá. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Aqui é onde a galera colocou os nomes. E olha onde o Baixa botou assim, ó. Obrigado, né, galera? Eu já estraguei aqui o negócio. Tava bonito. Aí eu botei isso e estragou. Quem é aqui? Quem é? Malmé? Ó, a galerinha aqui. Ó, tem o Delo, tem o Calango, tem o Wolf, tem o Fenix, 3K, tem uma galera, Doctor, tem uma galera muito louca aqui. Tem uma assinatura de todo mundo aí. Mano, olha o do Pyong, galera. É, tem que trabalhar mais essa assinatura. Mano, olha o golo. É, tem o Lj까지. Não, olha o do Pyong. Não, olha o do Pyong. Muito bem, perdido na matemissária. A galera se escritam na mão. Beleza? Vai, 3, 1 e... E aí, galera? E aí, galera? Galera, tamo aqui, ó. Tamo com uma... Sete minutos, véi. Vai! Vai! Encontrar você? Não. Calma aí, quando você vê isso, anda pra mim assim no Twitter. Dá pra mim. P.I. do peidão, quem gosta de um botão, tá? Manda lá, é isso aí. E aí? E aí? Galera, voltamos agora, a gente comeu. Não, a gente vai agora fazer o quê? O que a gente vai fazer? Dormir. Eu vou dormir. Vai dormir? Não vai em nada, você vai gravar. Não, eu vou dormir. Vou gravar. Tá bom, a gente vai gravar. É isso aí. Galera, amanhã tem evento no Rio de Janeiro, então... Vou gravar pra vocês. Então, pra galera que gostou do segundo dia de BZF... Deixa eu apertar. Desculpa. Então, pra galera que não sabe, amanhã vai ter evento, eu vou gravar também. Então, espero que vocês tenham gostado do segundo dia de BZF. É nóis, brigadão, todo mundo que assistiu. Deixa o gostei, compartilha. Dá um beijo nos toques. Beijo. Nossa, que isso? Beijo. Beijo. Tchau.